Olá, meu nome é Lenona Silva Fonseca e o trabalho que eu vou apresentar vai ser sobre a autopsia anatomoclínica. Introdução A autopsia anatomoclínica é uma autopsia realizada para diagnosticar uma doença específica ou por fins de pesquisa em pacientes que morreram em casos naturais, ou seja, quando decorre de doença ou pelo processo de envejecimento com a permissão dos familiares. Importância desta ciência Por que a autopsia é tão valorizada? A autopsia sempre foi valorizada, pois fornece evidências para o meio dia contínuo do diagnóstico clínico e auxilia na determinação da causa da morte, o que é importante para garantir a qualidade das estatísticas vitais. Como os métodos diagnósticos estão tão avançados, por que é que devemos continuá-los à ciência? Muitos pensam que os avanços nos métodos diagnósticos antemortem desvalorizam as autopsias, mas apesar destas técnicas sofisticadas de apresentagem de mortes em que o diagnóstico antemortem é contrariado pelos estados pós-mortem, não diminuem substancialmente. Em alguns casos, esses novos métodos diagnósticos levaram a um diagnóstico que são corretos, devido à confiança existencial dos médicos nos seus resultados. O que é que os médicos podem aprender com esta ciência? Sem autopsias, os médicos não podem aprender com seus erros, e assim não é possível melhorar a assistência médica. Com as autopsias, é possível aprender lições para o benefício de casos de estudos e aumentar o conhecimento médico. O que é que os estudantes podem aprender? As autopsias educam os estudantes no diagnóstico morfológico e histológico, especialmente através da extensa exposição às amplas variações que existem nos órgãos e de sítios humanos normais. Declínio da autopsia A autopsia clínica está em declínio, e as suas taxas vêm caindo em todo o mundo nas últimas décadas tendo a taxa cair de pelo menos 10%, mesmo em países desenvolvidos. Neste gráfico, existe uma representação do enorme declínio desta autopsia no Hospital Universitário António Pedro da Universidade Federal Fluminense, no Brasil, sendo que a partir do ano 2000 os valores desceram em TIC, não sendo atingidas nem 100 autopsias por ano. Falando uma das maiores nações, Estados Unidos da América, a diminuição da taxa de autopsias deve-se em parte à falta de incentivos para realizá-las. Em 1961, a Comissão Conjunta dos Estados Unidos da América eliminou a exigência de uma taxa mínima de autopsia para crescimento hospitalar. Em 1986, Medicare parou de pagar por autopsias. Isto causou uma enorme diminuição da realização de autopsias. Em 1962, em 2007, as taxas de autopsias diminuíram de 16,9% para 4,3% nas mortes causadas por doenças, em contrário com as mortes causadas por fatores externos, nas quais as autopsias aumentaram de 43,6% para 55,4%. Porém, este cenário é semelhante por todo o mundo. Razões para o declínio O declínio da autopsia pode ser atribuído a diferentes fatores, como científicas técnicas, devido à confiança excessiva dos médicos em técnicas modernas de pesquisa diagnóstica, devido à suspensão que são mais precisas que as autopsias económicas, devido ao aumento dos custos ou atrasar os sedimentários de serem potabilidade e falta de incentivos, legais, preocupações dos hospitais, suspensíveis a ações judiciais resultantes da detenção de escritórias diagnósticas, religiosas, devido à previsão de algumas religiões, atitudes negativas dos médicos, que pode ser devido ao desconforto em recomendar autopsia a forma aliás só para considerá-la um falho administrativo, medo de ações judiciais, resultados que contradizem o diagnóstico que me demontam, medo de ser desacreditar profissionalmente e diminuição da qualidade da autopsia, devido aos patologistas acharem ainda difícil ou desagradável devido à falta de experiência. Possíveis reduções Estes podem ser métodos não invasivos ou minimamente invasivos, Sendo estes, investigações que pode-se mostrar com biópsia, protagulha, endoscopia e radiologia, e métodos de imagem não invasivos, sendo cada um os seus pontos positivos e seus pontos negativos. Também existe a autopsia minimamente invasiva, a MIA, que pode ser usada em edição às técnicas de imagem que eu disse anteriormente ou independentemente delas, e é uma importante alternativa à autopsia convencional. Recentemente foram publicados resultados de um estudo destinado a validar se a MIA poderia substituir a autopsia na tomoclínica. A MIA rendeu melhores resultados que a autopsia não invasiva, no entanto, mais pesquisas serão necessárias. E também existe a inclusão da triagem de DNA genómica e a linhagem germinativa do paciente, como parte rotineia da autopsia clínica, devido ao DNA genómica dado pela linhagem germinativa, permaneceu praticamente intacto nos tecidos mortos por longos períodos de tempo e serve facilmente a extrair qualquer tecido criptal, mesmo após a fixação em formalina e inclusão em parafina. Grandes forças estão em andamento para usar informações de sequência de DNA obtidas de pacientes individuais, para diagnosticá-las para drogas que possam neutralizar os efeitos de mutação das dadas, e no caso do cancro, adquirir as engenhas específicas e também os seus lados positivos e negativos. Concluindo, eu espero que com estes trabalhos muito difíceis da autopsia, a netmoclínica tenha de ficar mais claros e que a prática da autopsia netmoclínica tenha a oportunidade de aumentar no futuro. Obrigado.